E fala aí pessoal que acompanha o canal esportivado por vocês, para vocês que acompanham sobre o mundo automobilístico, esse é o lugar certo Então pessoal, estamos aqui na Cana da Veículos, para dar uma olhada simplesmente no carro mais econômico do Brasil Onyx Plus, aqui em detalhes para vocês, linha 2023 já viu Então se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like, ative as notificações, que ajuda a gente para caramba, beleza? Bem, para começar galera, a gente já fez bastante vídeo de Onyx, tanto o hatch quanto o sedã Já pegamos praticamente todas as versões, eu acho, o básico, o LT, manual, o LT automático, o LTZ, Premier, RS, enfim Ainda não, acho que conseguimos pegar um, duas Midnight Não, acho que até já, acho que até já conseguimos também Então, essa daqui é a versão de entrada do Onyx, o sedã E a gente vai, tipo assim, a gente sempre se atualiza, né, para poder saber como é que está tanto o mercado em volta do carro E saber se aí mudou alguma coisa Basicamente, nessa linha LT, né, a linha ainda entrada Não mudou muita coisa As outras versões, assim, intermediárias, é que perderam mais equipamentos para deixar a Premier E a Premier, e a Midnight, praticamente, com os melhores equipamentos Então, a gente vai saber aqui em 2023, o que você leva quando você compra o Onyx de entrada, na versão sedã, beleza? Começando pela dianteira Nós temos um desenho bem elegante, bem bonito Bastante cromados, na grade dianteira Os faróis vão ser aqui em modelos simples, né A seta fica para dentro E o DRF fica bem aqui Não, o DRF é um pingozinho de vez, só Então, temos farol de neblina, nem DRF na parte inferior e em médio Temos só a proteçãozinha plástica Mas é isso aí Aqui na lateral nós vemos o conjunto de rodas Aro 15 com cavotinhas Esse pneu aqui É um Bridgestone Como é que é a mídia dele? 1,8,5,6,5,5 O pisco vai ficar aqui na lateral Salve, Oroxinho Retrodezinha máxima de injeção na cor do carro, nessa versão A comuna B Tem esse acabamento aqui Para deixar totalmente na lata Lembrando, ah, esse aqui é comum, não O Onix básico não vem com esse aqui Só o Apache deve ter, eu acho Aqui o freio vai ser a Tambor em todas as versões do Onix Imagina, né, de entrada E chegamos aqui na traseirinha de novo É muito bonito esse carro lá, falar a verdade Acho difícil alguém que não ache o Onix bonito O hatch ainda tem algumas pessoas que discordam Mas o sedã, cara, quase ninguém discorda disso As opções aqui vão ser Totalmente a ordem, né Não temos nada em LED Só nas versões top de linha E como podem ver Não temos sensores de acionamento Nem câmera de rec nessa versão Vamos então para a parte interna do novo Onix Oi A pressurização dos ídolos ainda está presente Legal Vai vir aqui dando um oi para a gente Vou abaixar aqui a altura do banco Não temos iguais de altura do banco de série Dessa versão aqui Legal Bom Chegamos aqui no interior Uma das coisas que é bem legal É que todo Onix, sedã Ele vai vir com essa aparência aqui No mínimo Ou seja Não passa a impressão de um carro Sem que está faltando alguma coisa Porque, por exemplo No Onix de entrada Você não tem o retrovisor elétrico Todos os vídeos são elétricos Mas o retrovisor não temos Eu acho que Por exemplo O MyLink Não existe na versão básica do Onix É um rádio simples O MyLink só está a partir da versão seguinte E basicamente Cromadinhos aqui embaixo Vão ótimo difusório também tem todos É Está faltando Por exemplo A regulagem de altura aqui do volante Acho que ficava pequeno Realmente nessa parte Tem que estar vazia É uma das coisas que pode faltar Mas Convenhamos que Visualmente Se você olhar Não aparece que está faltando Mas realmente Passa a impressão de que o carro Já é bem completo Desde a sua versão de entrada E É a realidade, né? Temos aqui Para meus espelhinhos aqui já também As luzes não são individuais Uma luz só Mas o experimento aqui também Tem PQP Bem legal Mas Vira aqui para o painel Vão de multifuncional Multifuncional aqui Contrador de velocidade Multimídia E telefonia Por aqui Bolsa do airbag aqui Iluminação E Limpadores aqui também Você consegue acessar Sua computadora de bordo Por aqui Aqui vai ser Quei o painel Clássico Já do Onts dessa geração Não teve nenhuma mudança Desde então Só No RS Eu acho que a coloração muda Mas fora isso Todos são iguais Iguais É o seguinte, né? O que muda mais É essa telinha aqui do meio Que em algumas versões É monocromática Como no Onyx Mas no Tracker Já tem uma corzinha diferente Mas no Onyx sempre vai ser assim Eu acho Aqui aumenta também Totalmente De plástico Lá de flamantes aqui Porta objetos Na sentinha vai ser prata Tá aqui a regulagem Que eu falei pra vocês A do encosto Fica um pouco mais pra trás Aqui a abertura interna Do tanque E aqui a do porta-malas Vou deixar já aberto Porque assim que a gente aperta Ele sabe automaticamente Poucos sedãs fazem isso Hoje em dia Bom, vindo aqui Nós temos o MyLink Já temos Vamos, tá? Legal Vou prestar isso agora É Basicamente Não vai ter aquela questão do Wi-Fi Senão ele teria escrito nos vídeos Que teria o Wi-Fi Mas já é o MyLink, né? Temos aqui embaixo O controle Das travas Porta-malas Pisca aberta E desligar o controle Estação de estabilidade Não desligue É pra sua segurança A não ser que você vá para um track day Ar-condicionado manual Então aqui abaixo Temos uma Entradinha USB Porém Não tinha que ter um auxiliar também Que eu mesmo tinha Mas enfim Tomadinha 12V Aqui não temos Aqui carregadores só por emissão Temos só o mesmo espaço Que porta-objetos Porém Desconegadinho E sem nenhuma traduçãozinha Para deixar de fazer barulho E aqui temos uma exclusividade Da Chevrolet Basicamente não só do Onix Sedan Mas também do Hedge Que é um motor Aspirado Com um câmbio manual de seis marchas Embreagem Levíssima E esse é um dos fatores Que faz com que esse carro Seja o carro mais econômico Pelo menos no ano passado Vamos fazer a contagem desse No final do ano De qual é o carro mais econômico Mas Isso aqui Em conjunto com esse motor 1.0 3 cilindros Faz com que esse carro seja Surpreendentemente econômico Mais econômico Porque muito híbrido Leve Pelo menos Porque tipo assim O Corolla E o Corolla Quais são Econômicos também Mas eles realmente são híbridos Aí O caso aqui Ele consegue ser Tão bom Em economia Quanto um híbrido leve Ou mais Nenhum outro compacto Tem Isso aqui Em um motor aspirado Isso aqui faz lembrar Da época do Siena Seis marchas Do Padre Weekend Seis marchas Não sei por que o pessoal Abandona essa ideia Tipo É uma ideia bacana mesmo Quanto mais marchas No motor desse aqui Ele trabalha melhor Mais elástico Fevereiro de porta-objetos aqui Porta-copos Freio de estacionamento Aqui Velho manual Lembrando aqui Que esse aqui É a chavezinha Também não é presencial E Os bancos Com costurinha Branca Um Cinza por cinza Tão surtum As colunas Engraçado A única coluna preta Aqui é a B O resto é tudo Como se o carro fosse Com o teto preto Mas aqui A inscriçãozinha do airbag E o cinto não É vanta aqui para o passageiro Só o do motorista Não sei por que Seis airbags Em todas as versões Também né Bom lembrar Aqui o portal Estão vindo Um carro bem top Vou ajustar aqui O banco para mim Como se eu fosse Dirigir aqui E eu vou sentar Atrás para ver Como é que é o espaço Eu tenho um metro e oitenta E É um metro e oitenta Eu nunca lembro Quanto é que eu Tenho de altura Mas eu tenho mais de um metro e oitenta Acredite Eu sou grande Vamos ver aqui atrás Aqui nós temos o bocalzinho Do combustível Flex Tudo Acabamento da porta Para a porta do motorista ser bem simples É igualzinha A porta de trás Vida elétrica aqui Um toque Beleza Então antes de entrar Esse aqui é o espaço Do Onyx Plus O encosto de cabeça serve Para poder me incomodar Para você levantar ele E já era Não vou fechar totalmente Porque pode ter trava de criança E tudo Mas olha Tranquilo Quatro pessoas De mais de um metro e oitenta Viajam Super confortáveis aqui Cinco Aí já vai complicar um pouquinho Do meio aqui Mais quatro Tá ótimo É um carro super honesto Cara Bem legal Não é à toa Que é o sedã mais vendido do Brasil Cara Acho que fez uma receita Bem bacana Não vamos sem nenhum Porta revistas aqui É ruim para quem quer Porta objetos a mais E também não vamos sem A tomadinha A tomadinha USB Aqui atrás Como os outros tem Versão de entrada Temos o pontacopo Dedicado aqui para trás Vai faltar a iluminação Zinha também Ah Especa-biz aqui atrás Só tem para o passageiro Da frente Ok então Mais aqui Airbag É versão de entrada Né galera Esse carro Se explica Por que Que é o mais vendido É econômico Bonito Bem equipado Para os fins de comparação Né Pelo que ele oferece E os concorrentes também Pelo que ele custa Só para contextualizar logo O pessoal vai ficar tentando Preço 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 Antes de chegar no final do vídeo Antes de chegar no final do vídeo Eu vou falar logo No site da Chevrolet O Anx Plus Básico Custa 87,590 Se não me engano Dependendo da cor Né Eu acho que aqui não cobra nada É a cor preta Ou é o vermelho Mas eu acho que o vermelho é metálico Ele se enquadra Junto com o azul Essas coisas assim Tudo Se eu não me engano Mas O Anx básico na cor Sem nenhum custo 87,590 Alguns quebradinhas O Anx básico Parte de 82 Segundo o site E isso em fevereiro De 2023 Só para constar Então Deixa eu falar Bem bacana Tá caro Tá caro Mas Lembrando que é em relação Ao que o pessoal oferece Na concorrência também Tanque de 44 litros Autonomia Devido à economia Ainda é boa E aqui Um belíssimo Porta Mavas Segundo o Chevrolet Estão fazendo já A mediçãozinha também Que nem a da Fiat Diz que tem 500 litros Mas Quem tinha 500 litros Era O Prisma O Anx Plus Ele perdeu um pouquinho De vitragem Ele tá com 470 litros What is Ah A graxinha do O que passa aqui É aqui ó Não tem pintura Nessa parte aqui de interno Mas tem iluminação Pelo menos É uma parte que você vai ver pouco Logicamente Mas Aqui Acabamento do cinto E tudo Vamos ver aqui embaixo Do estete A proteçãozinha boa Olha só Tem carpete dos dois lados Algumas deixam Essa parte aqui É Sem carpete Um stepzinho temporário Com o bico virado Para cima Que eu gosto mais Que facilita na hora De calibrar o pneu Não sei se vai dar foco É Vai ter um detalhe de pintura Mas Isso vai ter em todo prisma Não é tudo Não é só nesse aqui não Que é o básico Forração também Um pouquinho na tampa Fica um pouquinho Exposta Para o resto Mas De resto Está tranquilo Para fazer esse carro Para fazer esse carro aqui Perfeito Para mim Logicamente É só botar uma Cameradinha de rei Com sensor de estacionamento E já era Porque roda de viga leve Essa calota é bonita Para mim Não é daquelas Coisas que me irritam muito De comprar um carro Até porque Num buraco Essa roda aqui Amassar E essa calota quebrar É mais fácil de consertar Do que uma roda de viga leve E esse pneu aqui Poderia ser bem Bem bacana Já aguenta porrada Só Não é a melhor das alturas É um carro bem aerodinâmico Então é um pouco baixinho Vamos ver aqui A linha de consumo dele aqui É por isso que É considerado Um dos mais econômicos O mais econômico do Brasil Esse artículo é dele Pelo menos de 2022 E esses números São pessimistas Você consegue mais Então é isso pessoal Detalhes aqui O pessoal Às vezes pede Não Mostra aqui detalhes Da churrasqueira Das paredes E tudo O pessoal gosta De ver detalhes Mas é isso aí Excelente compra Em 2023 ainda Um carro que supri muito bem Uma família pequena E é o porta de entrada Do sedã Chevrolet Muito obrigado então Pra quem acompanhou o vídeo até aqui Até o próximo vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu e falou Tchau 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 Tchau